O que você acompanha com a gente, a emoção do esporte em dois minutos, levanta a medulária, subiu a marcação, tirando por ali o Vinícius Machado, a sobra de longe na partida, passa tirando um lasca do goleiro, a árbitro experiente, o Rodrigo Raposo já conseguiu a paz desigual a situação. 14 minutos, vem Romário, Romário Brusseliand, a bala sobrou com o Mirandinho, invadiu a atenção, lá vem Brusseliand, Mirandinho bateu por baixo, defendeu o goleiro, Roger Cati, a bala no... Lamba, lamba no Mirandinho, a velocidade pintou contra a goleira de São Brusseliand, lá vem Mirandinho, Mirandinho na direita, Romário, tonalho, Mirandinho passou pela marcação, o coboquês cruzou por baixo, Romário defendeu o goleiro, bateu! Goleiro! 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 Torçada, Jack! Perdomo rola para o Willian, recebeu pela mirada, foi para cima do Cristian, tentou levantamento, colocou para o segundo pau Busca o levantamento para o descido de cabeça, corta a marcação, a sobra com o Tairone Na batida para o Willian, marcado pelo Mirandinha, conduz com habilidade, busca o por dentro Corta cabralzinho, sobra com o Lucas Perdomo, vem Perdomo para o Leandro Aguiar Avançou com o Brasília, se livrou na marcação, vem na batida, Perdomo defendeu o goleiro Recebeu pela equipe do Seinândia, tentou pelo bico, atrasa com o cabralzinho Vem cabralzinho, soltou por dentro, vem pelo Tata, cobrou igual, tentou na grande, ela tá na batida Passa a direita do goleiro Na frente pelo Leandro Aguiar, suas costas, chegou a marcação, fez o corte, a sobra com o cabralzinho Cabralzinho, tendo a opção do Yuri, Yuri recebeu para o Seinândia, atenção, invadiu a grande Sabem Yuri, prepara, bateu por no pão Show! Gool! Colorado no jogo por aqui, João Paulo Exatamente